Salve, salve família! Firmeza, mais um vídeozão galera. O vídeo de hoje família é o seguinte, essa semana aí vai sair pra todos vocês atualização do carro de baixada online, cara. Isso mesmo, essa semana tá prevista pra sair pra todo mundo, mas o William vai sair que dia? Não tem o dia, tá? A notícia que eu tenho pra falar pra vocês é que essa semana sai. Na minha opinião, mano, vai sair entre quarta-feira e quinta ou sexta, beleza? Na minha opinião, vai sair nesses dias aí, beleza? Ou pode sair na quarta, ou pode sair na quinta, ou pode sair na sexta, morô? Então, cara, fica ligado aqui no canal, que nem ia sair a atualização do jogo aqui, vou gravar pro canal, beleza? E posta aqui pra vocês, morô? Fiz um servidor aqui no jogo, então esse parceiro com o Camara aí, ó. Então, galera, você tá chegando no canal, não conhece nada do meu conteúdo, é o canal mais diferenciado do YouTube. Ah, como assim o canal mais diferenciado do YouTube? O que eu falo mais diferenciado é os tipos de conteúdo. Tem conteúdo de jogo de PC, jogo de Android, lançamento de jogo em primeira mão pra vocês. Os vídeos é real diferenciado, gravo vídeo com minha moto na vida real, tem uma Rony de branca. Gravo vídeo do meu carro velho, uma Brasília Rádio Luca, então tem os conteúdos top pra você, conteúdo de carro, conteúdo de moto. Eu tenho certeza que você chegou novo no canal, não vai enjoar do meu conteúdo, conteúdo diferenciado. Então, se inscreva no canal, tô com a meta de conquistar, 210 mil inscritos. 210 mil inscritos, o que, pai? Tô voltando pra trás, velho? 220 mil inscritos, mano, já conseguimos 210 mil inscritos. Agora, vamos lá, 220 mil inscritos, quanto com a força de vocês, morô? Então, é isso, cara, você fica ligadão no canal. Por acaso, você não tem o jogo. Vou deixar o valor do jogo na descrição, morô? Pra você estar baixando. Aqui, ó, Savero Cross Turbo, ó, com sonzão top, ó. Essa, Savero Cross, corre, Savero Cross, né? Savero Cross, corre demais, viu? E ótimo início de semana pra vocês, né? Ótimo segunda-feira pra todo mundo, daquele modelo. Vou tentar postar um vídeo com a Roneteira hoje na segunda-feira, porque eu gravei no domingão. Vou tentar postar 7 horas da noite pra vocês, morô? Então, 7 horas da noite tem vídeo com a Ronete, morô? Aí, na terça-feira, tem lançamento de jogo pra vocês. Olha, olha, olha. Você tá indo hoje, Savero Cross Turbo, família? Tá me dando? Ô, o Camaro me bateu aí, ó. Tá o Camaro aí, mano. O Camaro deu a triscadinha na traseira da Savero, ó. Ah, Camaro, tem que ser um racha ajuste, hein, Camaro? Não tem mais ninguém entrando no servidor aqui. Mas o jogo não lançou e você tá jogando. Mano, é o seguinte, eu sou parceiro do jogo. Eu sou o YouTube e sou parceiro do jogo, né? Algumas pessoas também tem uma peca do jogo, porque... É, membro no canal do SEV, morô? Então, todas as pessoas têm essa peca. Aí, você não tem nem... Assim, nem... Não é nem 50 pessoas que têm essa peca do jogo, mano. Porque tem pouca pessoa mesmo. Você cria um servidor, demora um tempão pra galera entrar. Então, velho, fica ligado. Fica ligado que essa semana sai pra vocês. Atualização do jogo. Vê o quê? Veio carro novo. Veio sistema de skin da polícia. Veio mapa novo também. Nova modificação no mapa. Veio muita coisa legal. O jogo mudou todo, mano. O jogo mudou praticamente todo, tá ligado? Já tem o quê? Tem quase uma semana que eu gravo o vídeo aqui pra vocês. Então, você já viu certinho, né? O vídeo aí que eu mostrei o jogo em detalhe. Não adianta eu colocar aqui pra falar tudo que veio no jogo, né? Porque você já sabe. Bota aqui, racha. Bora um racha, bora um racha, camarão. Bora um racha, camarão. Dá um couro aqui no Camaro com a Saveiro Turbo. Saveiro Turbo, top, ó. Que da hora, saveirozinho, ó. Aí, ó. Isso aqui, mano. O melhor jogo de carros é baixado. Andi online, tá? Online que tem pra Android ali, ó. Que saveiro linda, velho. Bora, meu filho. Racha. Bora um racha, parceiro. Cola do lado, cola do lado, cola do lado. Na terceira piscada do farol, nós sai, hein? Na terceira piscada do farol, mano. Quem ganha, Saveiro Turbo ou Camaro original. Quero ver quem vai ganhar, morô? Daqui um dia, enquanto o jogo atualizar, eu vou lançar uma live, morô? Eu fiz a live aí nesse APK do jogo. Se vocês gostou, agora aguardem mesmo a live que eu vou fazer aqui no jogo, lançar pra todo mundo. Bora, Camaro, bora, Camaro, bora, Camaro. Bora, Camaro, eu esperei o Camaro passar, ó. Eu perco meus racha porque eu quero ser bonzinho com os caras, mano. Eu espero o cara passar, velho. Esperei o cara passar na minha frente, eu quero acelerar o carro. Aí eu perdi o racha, né? Perdi de vacilo com o dele, não foi bem? É, deu ruim pra saveirozinho, mano. Eu tava ganhando racha, velho. Eu fui e perdi o racha pro vacilo. Mas você já viu o revanche, já viu o revanche, já viu o revanche. Vai ter revanche, viu? Vai ter revanche, meus amigos. Vai ter revanche, viu? Ainda bem que eu tava gravando. Eu fui e esperei o Camaro vir, velho. Aí o Camaro veio a milhão, pegou o embalo, não foi? Ganhou. Ganhou o racha, ó. Tava comemorando vitória ali. Eu falei, eita, ganhei do William. É porque eu deixei ganhar, né? Porque eu deixei ganhar. Aí, parceiro, você tá vendo o vídeo aí, ó. Você ganhou o que eu deixei, viu? Eu fui parecendo um bobocão me esperar, né? Bora outro, meu parceiro. Bora outro. Esse aqui eu não vou esperar ninguém mais, não. Bora outro. Eu saí bom na arrancada e esperei o cara, não foi? Bora outro, meu compadre. Agora o revanche, velho. Agora o revanche, viu? Uma, duas, três. Bora, meu parceiro. Ah, mano. Fica atento, parceiro. Fica atento, fica atento, fica atento, mano. Eu trisquei o farol duas, três vezes. Uma, duas, três. Bora. Ah, mano. O que é isso? O cara tá muito devagar, mano. Tá dormindo, velho. Eu tô piscando o farol três vezes, parceiro. Ah, meu parceiro. Bora, sai desse carro aí, velho. Não vou esperar mais, não, velho. Tô triscando o farol certinho. Ele não tá vindo, velho. Ó, um, dois, três. Bora. Não espera ninguém mais, não. Aí, ó. Bora ver se o Camaro vai ganhar pra saveiro, hein. Mas é um Camaro, mano. É um V8, né? É um V8, mano. Eu também não posso desmerecer o Camaro. É um V8, rapaz. É um V8. Minha saveiro tem o turbo, né? Com o motorzinho mexido, velho. Então, cara, é um desafio brabo, né? O cara tá de Camaro. Um V8, né? Ganhar pra saveirozinha aí normal. É barril, né? Normal entre aspas, né? Nem de comparação, mano. Um V8. Perder pra uma saveira, né? Tá turbo, né? Tá turbo. Mas mesmo assim, velho. É um V8, mano. Um V8. Vou dar os pontos pro Camaro, né? O Camaro tava pensando que era um Chevette, velho. Tava dizendo o sentido que era um Chevette. É um Camaro, mano. Um motor V8, né? Totalmente diferente da saveiro, cara. Se ganhasse aqui, eu ia dizer assim que o Camaro tava morto, né? O Camaro tava com o motor ruim. Então, cara, fica ligado no canal, meu parceiro. Fica ligado no meu canal. Fica ligado também no meu canal V2, tá? Meu canal V2 tá na descrição aí pra vocês entrarem lá. Acessado. Só pode ser um vídeo diferente pra vocês. Daquele modelo. Cria o servidor. Tem o quê? Uns 5 minutos que eu tô no servidor. Tem mais de 5 minutos. Só entrou uma pessoa só. Vamos esperar ver se não vai entrar alguma pessoa a mais, né? Vamos entrar aqui no colégio, cara. Desde que criou... Desde que veio a pecar do jogo, nunca entrei aqui no colégio, ó. Vamos dar uma espiada aqui no colégio. Olha o colégiozão aí, ó. Vou entrar aqui no colégio, ó. Aí, o colégio é um top, né? Aquele modelo, ó. Olha aí, ó. Dá uma espiada no colégio. Uma espiadinha aqui. Cadê o parceiro? Ih, o parceiro se perdeu, não foi? Olha o colégio aí. Colégio grande, hein? Esse aqui é grande, meu pai. Olha aí, ó. Colégio gigante, velho. Cara, eu vou sair aqui do jogo e vocês veem o negócio, mano. Calma aí. Você vem aqui, ó. Escolha o servidor da parte do servidor. Tudo diferente. Já mostrei pra vocês, né? Servidor 2, servidor 1. Eu tô no servidor 1. Não tem ninguém no servidor. Eu não tenho que criar a sala. Não tem ninguém. Tem minha sala que eu criei, ó. Aqui, você vem aqui e cria a sala. Coloca dia e noite. Coloca 10 jogadores, né? Vou pegar um carro diferente. O legal, mano. Agora você consegue pegar esse skin da polícia. Moro o skin da polícia aí. Vendo aí. Skin da polícia. Troca o personagem. Personagem masculino. Personagem feminino. Tem skin também. A skin da polícia tá custando 5 reais, tá? Tá esse valor aí de 2,99. Mas esse valor aqui é só porque o APK tá em teste, né? Olha aí, ó. BMW 8, Camaro, Sedan. Vamos pegar aqui o Jetta, né? Pegar o Jetta. Você vem aqui, ó. Editar. Você consegue modificar o carro do seu jeito, né? Olha aí. Eu vou deixar o Jetta nessa cor aqui. Esse Jetta nessa cor aqui é bonito, hein, pai? Cadê o Jetta? Deixa o Jetta equipado, né, pai? Aí, ó. Coloca uma roda bonita no Jetta, né? Deixa essa roda mesmo. Essa roda bonita já. Vou só crescer o tamanho dessa roda, ó. Aí, família. O Jetta, assim, é lindo demais, hein, pai? Coloca o quê? 4x4 no Jetta. Fica brabo mesmo. Fica porrão. Xenon no Jetta, né? O Xenonzinho básico no Jetta. Só isso mesmo, né? Aqui é a linguagem do jogo, né? Brasileiro, lógico, né? Rolê de domingo, ó. Criar um servidor aqui, ó. Criar um servidor. Bora entrar? Três pessoas já, hein? Três pessoas. Rolê no turno, né? Quem foi que criou o servidor? Bora ver quem criou o servidor. Aí, se eu criei o servidor, eu venho aqui, ó. Consigo clicar na pessoa e remover, né? Eu não consigo remover porque não foi eu que criei o servidor naquele modelo. Olha o Jetta, como ficou bonito, ó. O parceiro fez o servidor noturno, foi? Feio o servidorzinho noturno. Então, galera, esse vídeo aqui foi pra alertar vocês. E essa semana, sai pra vocês daí. Atualização do jogo, bro. Essa semana sai, beleza? Fica ligado no canal. Quem sair, vai ter vídeo só pra vocês em primeira mão, né? Olha o Jetta no parceiro ali, ó. O Jetta branco, né? Aí, ó. O parceiro entrou com uma pocha preta, né? Pocheira preta daquele modelo. Pelo do camelo. Não gosto muito do servidor noturno, não, mano. Servidor noturno, só que eu não vou gravar um vídeo diferente, né? Eu gosto mais de dia. Olha. Derrapou bonito o Jetta, hein? Essa semana aí sai. Pra todo você estar jogando, bro. A nova atualização do carro de baixado online. Bora no cabo de guerra, bora no cabo de guerra, bora no cabo de guerra. Essa semana, viu? Sai pra todo mundo. Atualização do carro de baixado online. Fica ligado no canal, moro. Se inscreva aí. Quando sair, vai ter vídeozão aqui no canal. Vai ter também uma live, moro. Vai ter uma live top aí. Jogando com vocês, ó. A pocha do moleque aqui é turbo, hein? Essa pocha é turbo, vô. Bota as faças pra derrota essa pocheira. Tamo junto, galera. Falou, valeu, fui. Tá aparecendo dois vídeos na tela. Só você clicar no vídeo desse. E continuar assistindo o vídeo no canal, uma referenciada no YouTube. Obrigado no coração. Todos vocês que assistiram o vídeozão, marcha na boneca, papai.